Oi, eu sou o Chaco do canal StarGamer, hoje eu estou com mais um vídeo para mostrar esse meu dirigível, que eu fiz de Lego. Eu vou falar que eu não estou postando mais vídeos que está bem difícil para postar vídeo, por causa que a minha escola é no período integral. Então daí é difícil chegar em casa para gravar, mas eu consegui fazer esse dirigível para mostrar para vocês. Eu vou tentar fazer vídeo, tá? Aqui, essa parte onde ficam as pessoas, tem até a porta para entrar lá dentro, tem essas hélices aqui de fora, para fazer ele se mover melhor, tem essa de trás. Do outro lado também tem. Daí, ali tem esse... Coisa aqui, para poder voar melhor. Essas coisas aqui, é como se fosse um M. Dentro daqui é... Tem... Aqui na frente é fechado, tipo... É quase tudo inteiro sólido. Tem algumas partes ocas, tipo, aqui no meio. Daí, dá para soltar essa parte aqui, ó. Eu só tiro... Daqui tem um negócio de preso. Peraí, deixa eu tirar. Tirei, ó. É... Desse jeito ali dentro. Tem lugar para quatro pessoas e o piloto. Daí, é só colocar aqui em cima. É só encaixar bem certinho que ele vai, ó. Daí, é só do outro lado. Colocar naquele buraco ali, ó. Tem que colocar bem certinho para... É, agora foi. E daí tem que arrumar desse lado ali. É, não deu certo aqui. Tem que arrumar. Peraí. Peraí, gente. Pronto. Agora já está... Preso. Peraí, deixa eu ver. Pode ter certo. E aqui atrás, essa hélice única que funciona. Nossa, tá difícil apertar o botão aqui. Ah, virando a velocidade grande, ó. Hum, peraí. Bateu. Mas... É, a gente tem uma velocidade bem boa. Daí... É aqui dentro que fica o motor. Na verdade, aqui está as pilhas. Daí aqui tem o... A caixa de bateria. E daí, lá dentro. Ali, ó. Está o motor. Onde tem aquele cordinho ali. Dá para deixar aqui dentro. Daí tirar as pilhas. Fechar. E daí fica bom. Daí é só fechar o teto aqui. Daí aqui é só puxar o coisinho que ele abre. Então... Se gostaram do... Desse dirigível, deixe o like. Inscrevam-se no canal. Aperta o sininho para receber todas as notificações. E... E comentem o que vocês querem que eu monte. Então... Falou!